Item 14, processo 48.533.27.2012.71 Recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas SA em face do alto de infração 167.2012 da SFE que trata da verificação em campo das causas e consequências da ocorrência do dia 24 de 1 de 2012 com origem na subestação São José que acarretou o desligamento de aproximadamente 1.450 MW de cargas da área de concessão da Light e da Ampla na Baixada Fluminense e na zona norte da cidade do Rio de Janeiro Diretor relator, doutor Andra Peptoni Em 29 de novembro de 2012, piloto de infração 167 lavrado contra Furnas, a SFE aplicou multa de R$ 4.566.156,39 em razão de não conformidades constatadas durante a fiscalização das causas da ocorrência de 24 de janeiro de 2012, originada na subestação São José instalação de transmissão otorgada pelo contrato de concessão nº 62-2001 O evento acarretou, senhores diretores, o desligamento de aproximadamente 1.450 MW de carga na área de concessão da Light e da Ampla na região da Baixada Fluminense e na zona norte do município do Rio de Janeiro O quadro 1 apresenta as não conformidades consideradas no alto de infração bem como o respectivo enquadramento Então a N1 operar ou manter instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada A N2 operar ou manter instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada Com a mesma descrição da N1 A N3 da mesma forma E a D2 deixar de cumprir determinação da ANEL E resignada com a autuação, em 26 de dezembro Furnas interpôs recurso administrativo, contestando o mérito das não conformidades e o descumprimento dos imputados Sustentou que a multa aplicada teria sido desproporcional tanto pela incidência sobre o faturamento total da concessionária quanto pelo elevado montante e requereu o cancelamento da multa e subsidiariamente a redução de seu valor Em relação a não conformidade a N1 A fiscalização constatou, na subestação Adrianópolis a operação de proteções diagnosticadas como obsoletas desde a aprovação do PMI de 2005 mediante a resolução autorizativa 758-2006 que previa a substituição do sistema de proteção existente por proteções digitais em razão de possuir componentes envelhecidos fora de linha de fabricação com várias incidências de defeitos e dificuldades de se encontrar peças de reposição Em sua defesa, Furnas alegou que vinha substituindo gradativamente seu sistema de proteção de tecnologia analógica e estática nas subestações estratégicas do seu sistema de transmissão e for efetuada até o momento a modernização de 52 terminais de linha de transmissão referente ao PMI Destes, 5 terminais foram na subestação Adrianópolis e 14 de linha de transmissão no tronco de 750 KV da empresa A não conformidade N2 referente às condições inadequadas de planejamento de atividades e de métodos operativos durante intervenção para manutenção de faixa de servidão da linha de transmissão 500 KV Adrianópolis São José conforme estabelecido na primeira subclausa da clausa terceira do contrato de concessão A concessionária alegou que a limpeza da faixa de servidão foi planejada nos termos da NBR 5422 e da Instrução Técnica 1420 de fevereiro de 88 reforçando ainda que o adjetivo perigoso na descrição dos serviços de corte de vegetação perigosa ao longo da linha constante da ordem de manutenção não se referia ao caráter da atividade de serviço mas sim ao potencial de risco que a vegetação traria para o sistema elétrico caso não realizado o corte E no tocante à eliminação do ponto quente da chave seccionadora da fase C em prazo superior ao estipulado no seu normativo Furnas reconheceu que a realização da manutenção realmente foi executada em prazo superior ao que estava recomendado no mandial técnico A empresa argumentou que os novos recursos de supervisão se encontravam em observação quando ocorreu a perturbação do dia 8 de fevereiro de 2011 que somente após a emissão do certificado no que tangia ao termo de cooperação técnica firmado entre Furnas e ONS seriam adotados por concluído todos os testes e ajustes informou que a emissão do certificado de aceitação provisório se deu em março de 2012 Instado ao se manifestar o ONS comunicou o estágio de implantação do projeto Sinocom da subestação São José pela carta 241 na qual estavam anexadas cópias dos testes de aceitação em campo e dos certificados de aceitação provisória na subestação Esclareceu que a responsabilidade pela operação comercial por parte de Furnas só ocorreu em 18 de maio de 2012 e até esta data, conforme o termo de cooperação técnica o sistema de supervisão se encontrava em fase de ajustes Além da não conformidade assinalada a fiscalização determinou que Furnas apresentasse a ANEL em 15 dias o cronograma de ação necessário ao aperfeiçoamento do planejamento das atividades de manutenção em linha viva e inclusive nas normas pertinentes à necessidade de informar aos centros de operação a realização de podas de árvores com a utilização de equipes de linha viva Essa determinação foi cumprida apenas em 7 de agosto de 12 com a revisão da instrução técnica sobre as atividades de manutenção em faixa de servidão abordando novas técnicas e ferramentas para cálculo de distâncias entre a vegetação e a linha de transmissão Em 23 de agosto, a fiscalização em juízo de reconsideração cancelou a penalidade referente à não conformidade 3 em face da manifestação do NS no período de ajuste do Sinocom bem como a penalidade pelo descumprimento à determinação D2 reduzindo a multa final para 2.579.000 aproximadamente Em 4 de fevereiro de 2014, pelo parecer 41 A Procuradoria da ANEL a instada a se manifestar e zarou o seu entendimento, é o relatório Procuradoria Trata-se aqui de recurso interposto por Furnos em face do alto de infração 167 de 2012 A matéria foi examinada pela Procuradoria por meio do parecer 41 de 2014 Em essência, a Procuradoria opinou pelo provimento parcial do recurso porque, entendendo da mesma forma que a SFE considerou que estava acatada a determinação D2 portanto, opina pelo cancelamento da multa pelo seu descumprimento Também, a Procuradoria acatou o argumento da recorrente para justificar o cancelamento da não conformidade N3 em face da manifestação do NS que o sistema de comunicação ainda estava em período de ajuste Em relação às não conformidades N1 e N2 que diz respeito a proteções diagnosticadas como obsoletas desde a aprovação do PMI de 2005 e também em relação a condições inadequadas de planejamento das atividades e métodos operativos a Procuradoria entendeu que está caracterizada a não conformidade bem como adequada o seu enquadramento no artigo 6º, inciso 14 da resolução 63 penalidade do grupo 3 de operar e manter instalações de forma inadequada Dessa forma, a Procuradoria opina pelo provimento parcial do recurso mantendo a decisão de reconsideração da SFE mantendo, portanto, a penalidade resultante dessa análise em série de reconsideração O recurso é tempestivo Em relação a N1, a recorrente não contestou a utilização de sistema de proteção com equipamentos obsoletos Conforme a fiscalização a falta de substituição da cadeia de proteção alternada da linha de transmissão 500 KVA de Irianópolis São José acarretou a falha de componente eletrônico durante a ocorrência de 24 de janeiro desligando aproximadamente 1.500 MW de cargas Assim, confirma-se a infração e a não conformidade uma vez que as alegações expostas pela recorrente não justificam o desrespeito às suas obrigações como concessionária de serviço público nem a exime de responsabilidade pelos fatos Em relação a N2, não prospera os argumentos também da concessionária que tão somente reiterou não ter identificado a existência de risco para a execução da atividade de limpeza da faixa de servidão motivo pelo qual o serviço for executado sem o pedido de desligamento da linha A fiscalização assinalou que tanto era perigosa a execução dessa atividade que ocorreu um acidente com danos físicos a um dos funcionários da recorrente que realizava os serviços e também o desligamento da linha de transmissão Quanto a N3, mostra-se acertado o cancelamento da penalidade imputada na medida em que a responsabilidade pela operação comercial por parte funa só ocorreu em 18 de maio data posterior ao fato ensejador da penalidade conforme apontado pelo ONS No que diz respeito à determinação D2 a fiscalização entendeu que a mudança dos procedimentos atendia ao solicitado na determinação D2 o que ensejou o cancelamento da multa E relativamente às alegações de desproporcionalidade da multa observa-se que a SFA descreveu todos os elementos considerados na aplicação da pena decorrente de cada infração administrativa A recorrente, por sua vez, não se preocupou em questionar os critérios limitando-se à alegação abstrata de que o valor da multa seria desproporcional Referente à possibilidade de conversão da multa em advertência sobressai o atendimento aos critérios do artigo 8º da resolução 63 e quanto às consequências da infração a superintendência de fiscalização afirma que não serem de pequeno potencial ofensivo com que esta relatoria concorda, logo não cabe conversão Ressalta-se que violações ao contrato de concessão nº 62 devem ser limitadas individualmente à receita RAP fixada no contrato e não à RAP advinda da atividade de transmissão da empresa A RAP associada a este contrato de concessão é superior a R$ 2 bilhões o que a multa está dentro do limite estabelecido na regulamentação Analisados os autos, infere-se que o cálculo da multa foram valorados todos os dados pertinentes se considerados os argumentos da concessionária Houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa A partir de tais análises das considerações apresentadas no processo 48.500.0033.27.2002.71 voto por conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas em fácil auto-infração 167, lavado pela SFE em razão de inconformidades constatadas durante a fiscalização das causas do desligamento de aproximadamente 1.450 MW de carga na área de concessão da Light da Ampla para, no mérito, negar... Na realidade, para, no mérito, dá-lhe parcial o provimento, mantendo a... Na realidade, aqui a gente está acompanhando o juízo de reconsideração da área Então, dá-lhe parcial o provimento, mantendo o juízo de reconsideração da área de R$ 2.579.000, aproximadamente, é o voto Em discussão, entendo como você corrigiu aí, realmente, porque está sendo dado o provimento no sentido de confirmar o juízo de reconsideração, né? Ok? Em votação? Voto com o relator Também voto com o relator Proclama que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas para, no mérito, dar parcial o provimento, no sentido de confirmar o juízo de reconsideração exercido pela SFE no sentido de reduzir a multa para R$ 2.579.753,84 a ser recolhido no sistema da legislação vigente Próximo item